Eu vim pra curtir Olha o meu visual Eu prefiro ser Essa metamorfose inambulante Eu prefiro ser Essa metamorfose inambulante Do que ter aquela velha opina Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opina Formada sobre tudo Eu vou te dizer Agora aquilo que eu disse antes Eu prefiro ser Essa metamorfose inambulante Do que ter aquela velha opina Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opina Formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou a espera Amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio Amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor Lhe tenho amor Lhe faço amor Lhe faço amor Eu sou a dor Deixado chegar Deixado chegar Lhe tenho amor Lhe tenho amor Se hoje eu sou a estrela Amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio Amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor Lhe tenho amor Lhe tenho amor Lhe faço amor Lhe faço amor Lhe sou a dor Lhe tenho amor Eu vou te dizer Agora oposto Do que eu disse antes Eu prefiro ser Essa metamorfose inambulante Do que ter aquela velha opina Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opina Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opina Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opina Formada sobre tudo Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Longe de casa Há mais de uma semana Vilhas e milhas distante Do meu amor Será que ela está me esperando Eu fico aqui sonhando Voando alto Perto do céu Eu saio de noite Andando sozinho Eu vou andando em qualquer bar Eu faço o meu caminho O rádio toca uma canção Que me faz lembrar você Eu fico louco de emoção Eu já não sei o que vou fazer Estou a dois passos No paraíso Não sei se vou voltar Estou a dois passos No paraíso Talvez eu fique Fico lá Estou a dois passos No paraíso Não sei o que vou fazer Bye, bye Baby, bye, bye Bye, bye Baby, bye, bye A radioatividade leva até vocês Mais um programa da série Dedique um programa Quem você ama Eu tenho aqui em minhas mãos Uma carta Uma carta de um ouvinte Que nos escreve E assina Um sigelo Pseudônimo De mariposa Apaixonada De guardar Ela nos conta Que no dia Que seria o dia Do dia Do dia Do dia Do dia Mais feliz Da sua vida Arlindo Orlando Seu Um caminheiro Conhecido Da pequena E pacata Cidade De Miracima Do Norte Fugiu Desapareceu Escafedeu Orlindo Orlando Volte Aonde quer que você se encontre Volte para o seio De sua amada Ela espera Aquele caminhão voltando De faróis baixos De para-choque duro Agora uma canção Cante essa canção Cante Vai 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 Que interpretação, hein? Rolou até Você lembra do Gil Gomes? Oh, lindo Orlando Aqui agora Gil Gomes Tchau 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 Obrigado.